Música Olá, depois de uma quinta-feira de muitas nuvens, a sexta deve ser de tempo parcialmente nublado no estado. Ainda assim, a instabilidade segue presente e pode haver pancadas de chuva em algumas regiões. A temperatura tem uma leve queda e fica um pouco mais agradável. No Vale dos Sinos, o dia será de nebulosidade variável, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 21 e 25 graus. No Paranhano, o tempo será de sol, nuvens e chuva. A mínima fica em 20 e a máxima em 24 graus. No Vale do Caí, a sexta será de muitas nuvens com curtos períodos de sol. A temperatura oscila entre 21 e 25 graus. Na região das Hortências, o tempo fica instável, com sol, nuvens e chuva. A mínima fica em 16 e a máxima em 19 graus. No Litoral Norte, o dia será de muitas nuvens e sol e há possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura oscila entre 21 e 26 graus. Em Gravataí e região, o tempo será instável. O sol deve aparecer, mas acompanhado de muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. A mínima fica em 20 e a máxima fica em 26 graus.